E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte Hoje estamos aqui na minha conta, mini conta, vamos dizer assim né Essa conta aqui era uma conta que eu fiz há um tempão atrás e deixei ela parada ali Ainda estava na Arena 3, aí eu comecei a jogar ontem um pouco aí e eu resolvi voltar com ela pra fazer uma zoeira muito legal galera Deixa eu aumentar aqui, deixa eu botar aqui o microfone mais pra cima Bom, é o seguinte galera, vamos fazer o seguinte nessa conta Aqui eu ainda não abri as duas, os dois presentes, os dois mimos do Clash Royale galera Tenho dois baús grátis aqui do baú mágico, aquele que a gente ganhou de premiação né galera Então é o seguinte, o que eu fiz, eu não estava ainda numa arena que podia ganhar uma carta lendária Então eu fiz um pequeno push aí, eu estava com 600 troféus pra você ter ideia Fiz um pequeno push pra chegar na Arena 4, onde já começa a ser possível ganhar carta lendária Por que? A gente sabe que as cartas lendárias, elas dão uma boa diferença pra gente galera Em treinos, em jogos contra os outros jogadores no multiplayer cara Eu só estou pegando cara nível 6, nível 7 Então, uma carta lendária já ajudaria muito né galera Eu posso tirar aqui ó, duas cartas lendárias aéreas O Dragão Infernal e também o Lava Round O Lava Round dá até pra brincar de alguma estratégia diferente Mas já é uma carta lendária né galera Pra você ter uma ideia, o deck que eu estava jogando é esse cara Sem feitiço algum Porque nesse momento que eu estou aqui nessa conta Na Arena 4 Realmente não havia necessidade até agora De feitiços Então dá pra jogar tranquilamente Subir tranquilamente até 1100 e 1200 troféus Com esse deck sem feitiços Beleza? Mas agora a ideia é outra galera Vamos abrir os baús e aí na sequência eu falo pra vocês O que eu vou fazer Vamos lá, vamos abrir aqui os baúzinhos Porque é o seguinte Eu ganhei 2 Então vamos torcer pra vir carta lendária Vamos lá A chance é pequena mas vai saber né, vai saber Vamos lá galera, vamos torcer aqui Baú grátis agora molecada Eu quero só ver mano Todo mundo torcendo comigo Vamos que vamos Ouro Mais Bárbaros Dois bárbaros Mais 6 cartinhas Mano, tem muita carta que eu não tenho ainda no meu deck Então eu preciso achar muita carta Vamos lá Mais uma Canhão Eu acabei de tirar canhão agora há pouco Então ganhei mais 11 agora 5 cartas flechas Beleza, tá bom Mais 4 Arqueiras Tá, já posso até melhorar ela se eu quiser Bebê dragão Desbloqueamos o bebê dragão galera Ó Tá tudo indo bacana Se eu tirar um lava round com o bebê dragão Já dá pra fazer um combinho com os servos Dá pra brincar um pouco galera Então vamos lá Vamos tentar achar mais alguma carta aqui Bebê dragão é muito forte E realmente vai ajudar bastante mano Vamos lá Mais duas cartinhas aqui Não veio len... Nossa bruxa Beleza Ganhamos a bruxa Não tiramos lendária nessa Mas desbloqueamos já duas cartas O bebê dragão E também a bruxa E a última carta aqui Lápide Tá, essa é bosta Essa não veio bom Beleza Já usamos uma... Um dos presentes aqui Agora vamos para o segundo presente Que a gente ganhou Da Supercell Vamos lá galera Primeira cartinha aqui é ouro na verdade E aí temos 7 cartas Vamos lá Vamos torcer pra vir cartas que eu não tenho Queria muito a Horda de Servos E queria lendária galera Vamos lá Vamos torcer Nossa moleque Que boca Que boca eu tenho galera Horda de Servos Galerinha Horda de Servos conseguimos Horda de Servos Bebê dragão conseguimos Nem dá pra fazer uma brincadeira danada galera Vamos lá Mais 6 cartas Vamos torcer para uma carta lendária Vamos lá Esqueletos Mais Mosqueteiras Beleza Dá pra melhorar ela Já é show Beleza Mais uma carta aqui Valkyria Boa Beleza Tá bom Mais 3 cartinhas Vamos que vamos Bola de Fogo Dá pra melhorar a bola de fogo também Eu não tô usando ela ainda por enquanto Como eu disse pra você E agora a penúltima carta Quero só ver Acho que Mano Acho que não vai vir lendária não Vamos lá Não veio lendária Não veio lendária galera Tivemos arqueira E também Bebê dragão Para o nível 2 Isso é muito bom também Já botar ele pra um nível um pouco melhor Como é carta épica Já ajuda também bastante Mas eu fiquei muito feliz pela horda de servos galera Show de bola E eu vou querer entrar para um clã Porque eu não tô em clã Então eu não tô pedindo cartas Então Eu já posso entrar num clã também galera Mas antes Olha o que chegou a mim Como eu cheguei na arena 4 Eu tenho um combinho aí Do combo do parquinho da P.E.K.K.A 2,90 3 reais 3 reais Eu ganhei um baú mágico 80 gemas E mil de ouro Eu vou comprar Então se liga só Compramos galera Voltamos em mais um baú mágico pra gente Ouro mais Tesla Desbloqueamos a Tesla Que é nada a ver É zoada Por enquanto não funciona E beleza 6 cartinhas Vamos lá Bombardeiro Eu tô usando bastante nesse nível 5 cartas ainda Vamos torcer pra cartas desbloqueadas E lendária Quem sabe né mano Pagando vai saber Flechas Mais 4 cartas Goblins É pelo jeito não vai vir nada Carta épica Nossa Balão mano Balão mano Como eu queria tirar lava round mano Como eu queria tirar lava round Pra fazer um combo de lava Balão Horda de servos Servinho Baby drag Essa é uma zona Eu queria ver o maluco Segurar tanta carta aérea mano Beleza Vamos lá Mais 2 cartinhas Tomara que venha alguma Puta podia vir uma lendária né mano Bom beleza Vamos lá Vamos lá Torcendo Já Ah Esqueleto gigante Não veio lendária E é o seguinte A última carta é Cabana Cabana de goblins Cara Não Cabana de goblins Não Mas beleza Temos ali algumas geminhas Algum ouro também Temos ali aqui as cartas novas A bruxa O baby dragão O esqueleto gigante O balão E os servos Também temos a tesla A ideia agora galera Que a gente vai fazer É uma zoeira muito top Galera Vai ser uma zoeirinha De leve Que é Trolar os caras Pra eles acharem que a gente é retardado Mais ou menos a ideia é essa Tá ligado Então vamos lá Vamos tentar fazer o seguinte Eu vou trocar aqui a A arqueira Pelas flechas E a bola de fogo Pelo 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 príncipe Pelo príncipe E aí o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou meter o balão Eu vou meter o balão No lugar Da Valkyria Meter o balão No lugar da Valkyria Porque a minha ideia é o seguinte É trollar a galera É trollar quem tá na minha arena Quinta da arena 4 Será que eu vou conseguir Dar uma trollada O cara achar que eu sou num bão Fazer uma zoeira Uma cagada Fazer um monte de merda Jogar bola de fogo no gigante Jogar flechas na Valkyria Essas coisas assim Tá ligado E depois tentar ganhar É difícil Porque pode ser que eu não tenha Não consiga ter volta E não consiga reverter o resultado Mas vamos tentar Quem sabe né galera Então vamos lá Vamos chamar uma partida E vamos pra cima É isso aí galera Achamos partida Pegamos aqui o Scanning Sem clã também Ele é nível 5 Galera Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Dar uma trollada boa Vamos ver o que ele vai colocar Se ele não colocar A gente trola Jogando bola de fogo Na torre Melhor ainda Torre com gigante Bola de fogo Em cima de tudo Bem da... Ah Ele colocou ali Não fui eu O que fiz o propósito Ele colocou ali Ele que colocou ali Vamos colocar o service Porque a gente sabe Que o service vai morrer Pra bruxa Então é uma nubada Boa né Flash em cima de tudo Porque a gente sabe Que resolve bastante E agora A gente vai Tentar Vamos fazer o seguinte Agora eu queria segurar ele Mas eu queria que ele Levasse a torre antes Bom beleza Já levou a torre Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Mata aquele bombardeiro Beleza E agora a gente começa A jogar Agora eu preciso jogar Moleques Agora eu preciso Jogar Molecada Bom vamos lá Colocar nosso bombardeiro aqui Colocar nosso amigo Servitos aqui E vamos montar aqui Que eu quero montar O combo de gigante Com balão Essa é a ideia Molecada Essa é a ideia Do negócio Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Montar um combo Mas antes a gente vai ter que Se segurar Dessa bruxa Senão ele vai atrapalhar demais Né manos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Mata primeiro o bombardeiro Show Aí mata a bruxa Caraca Vamos matar aqui com as flechas Vamos ajudar com as flechas Beleza E não deu ainda Para usar o balão Mas Vamos tentar dar dano Lá em cima Para tentar deixar Quase morrida Aquela torre Para a gente poder Conseguir derrubar Vamos ver se a gente consegue Né Beleza Focou lá A mosqueteira Focou na torre Então está quase Derrubando Né manos Quase derrubando Vamos colocar aqui ó Nosso bombardeiro Junto com o nosso Os nossos esqueletitos Para derrubar aquele gigante Sem tomar dano E vamos derrubar Aquele cavaleiro Beleza Vamos lá Agora a gente precisa Derrubar aquela torre E meio que planejar o combo Para finalizar A partida De alguma forma Só que para derrubar a torre A gente tem que passar Por aquela bruxa De novo De novo Tá Vamos deixar aqui ó Na hora que ela focar Na bruxa Peraí 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 Flecha 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 Esqueletos 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 Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Derrubar aquela torre Vai derrubar E tentar se defender Para poder subir E pegar a outra torre Vamos ver se a gente consegue Vamos lá Colocamos aqui Precisamos agora Dar uma quebrada Beleza Ele vai mudar o lado Ele vai mudar o lado Vamos colocar aqui Nossos servitos Servitos Beleza Vamos colocar aqui Nossos bombardeiros Mata Mata a bruxa Mata a bruxa Beleza Agora a gente vai montar O combo lá em cima Da forma que eu queria Galera Vai ter que ser um combo Certeiro Vai ter que ser um combo Certeiro Vamos lá Vamos lá Eita danado Vamos ver Bola de fogo Aqui em cima de tudo Tá Eu preciso dos esqueletos Eu preciso dos esqueletos Vamos lá Gigante batendo O balão chegou também Vamos ver Agora a gente tem que morrer Depois dele Essa é a ideia Vamos que vamos Vamos que vamos Boa moleque Deu certo Molecada Conseguimos dar uma trollada Boa no começo Deixar ele levar a torre E depois a gente de virada Conseguiu levar Foi complicado Não foi fácil Vou falar a verdade Não foi fácil Mas tá aí galera Conseguimos dar uma trollada Linda aqui na arena 4 Abrimos alguns baús Foi bacana Consegui algumas cartas novas Agora eu vou me preocupar Em trazer decks Pra vocês Da arena 4 Da arena 5 Da arena 6 Da arena 6 Da arena 7 E por aí Vai galera Então é isso galera Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Um pouquinho aí De zoeira Abrindo baús também E pra vocês aqui no canal Bruno Clash Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like aqui embaixo Compartilha com seus amigos No whatsapp No facebook No twitter Pra todo mundo ver esse vídeo E é isso aí galera Espero que vocês tenham Curtido é nóis Um abraço Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...